A Prefeitura entrega uma ambulância exclusiva para o Distrito de Lagoa Branca, o que vai ajudar a melhorar ainda mais o serviço de saúde aqui no Distrito. A ambulância vai atuar 24 horas na assistência em saúde dos moradores do Distrito. O objetivo é melhorar a remoção de pacientes e agilizar o atendimento. Conforme prometido, já havíamos entregado no final do ano a ambulância na Avenida Branca e agora estamos entregando a ambulância aqui para os moradores de Lagoa Branca. Sendo assim, temos as ambulâncias cobrindo toda a assistência nos dois distritos.